Gente, olha o bom dia dela, já passei shampoozinho, ó, shampoozinho, agora ela tá tomando banho. É meia hora tomando banho, é meia hora, é muito que ela teve o estresse dela ali, e eu boto a mangueira pra ficar melhor, pra ela ficar se molhando, ó. Eita barulho! 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 Eita barulho!